Estamos aqui, debaixo do nosso tão conhecido balanço, que eu já trouxe várias vezes para vocês aqui. Inclusive, olha só, as instalações hidráulicas, a captação das águas pluviais, aqui todas elas já prontas, a parte da elétrica, os conduítes, que você assistiu o vídeo no domingo, né? O porquê de nós passarmos aqui os conduítes por baixo da laje, ao invés de chumbar, né? De concretar junto a laje, as vantagens, ó. Então, aqui toda a parte das instalações aqui, essa casa aqui, as águas, captação das águas pluviais. Aqui o pessoal... Canal Engenharia na Prática Fala aí, pessoal, do canal Engenharia na Prática. Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje eu vou fazer um vídeo com você aqui, na nossa obra do Alphaville. Nós estamos num estágio já avançado aqui, de acabamento, e eu vou trazer os detalhes aqui, até o presente momento aqui, né? Dos rebocos, já iniciou-se a pintura, instalações hidráulicas, revestimentos. Vou trazer um geral pra você aí, ó, na sequência, hein? Pessoal, está rebocando aqui a fachada. Olha os andames aqui que estão sendo utilizados. E agora nós vamos adentrar mais uma vez aqui pra gente falar um pouquinho, ó. Observa aqui, já iniciou-se aqui a primeira demão, a aplicação da primeira demão de massa corrida. Aqui já, eles já aplicaram toda essa primeira demão. E eu tenho um vídeo que eu quero deixar separado pra você. Muitos perguntam assim, em cima do reboco eu posso aplicar o gesso ou o mais indicado é justamente a massa corrida? Importante responder pra você num vídeo separado aí essa questão, ó. Aqui as placas, as placas do gesso acartonado, placas aqui essas de 10 milímetros, né? Ó, aqui o nosso empreiteiro Devair. E aí Devair, tudo bem? Beleza. Aí pessoal, toda a instalação elétrica, toda a instalação hidráulica aí, quem fez aqui é o empreiteiro Devair, hein? É, tamo aí, na luta aí. Manja pra caramba, hein? Ó, arte dele aqui, né Devair? É. Valeu, próximo. Tamo junto. Tamo junto aí. Ó, pessoal, eles aplicaram toda essa primeira demão. Ó, aqui eles fizeram, eles fizeram a impermeabilização dos banheiros, né? Importante essa etapa aqui, realmente de você impermeabilizar essa área molhada. Só, importante você impermeabilizar essa área, né? Que vai ter contato com água. Então é uma etapa que você não pode pular, realmente. A impermeabilização do box aí, parte... E também do piso. É uma etapa, repito, não pode pular. Todos os banheiros estão sendo feitos isso. Ó, aqui. Externamente já, toda a parte rebocada. Pra vocês. E a lateral aqui, toda ela também já rebocada, pessoal. Né? Aqui vai ser utilizado um revestimento. Revestimento texturizado, né? Mas olha a qualidade aí... Das paletas, né, pessoal? Dos requadros aqui, ó. Importante. Um detalhe que muitos aí acabam não se atentando. Esse reboco aqui, pessoal, ele precisa sempre, pelo menos aí, milímetros, pelo menos meio centímetro pra fora. Porque já teve situações aí em obra, de muitas vezes você rebocar. E aí, quando você vai entrar com a janela, você tem problema, né? Da instalação da janela. Então, importante se atentar aí. Jogar, pelo menos, alguns milímetros pra fora. Pra justamente facilitar a entrada da veneziana. Melhor, das esquadrias de alumínio. Ó, aqui o pessoal já instalou, ó. O gesso acartonado. Fechando tudo aqui. Ó, é importante, sempre digo, é importante a qualidade aqui desse... Das emendas, né? Que elas estejam bem... Sem rebarbas possível. E aí você, nesse ponto aqui, você entrar com o fundo preparador. Não é selador, você sabe disso, é fundo preparador. E aí pode entrar com a massa corrida e, eventualmente, a tinta de acabamento. Ó, eles estão instalando aqui, ó. A parte ali de cima. Os batentes. Que já foram instalados. Mostrei pra você um pouquinho aqui dos batentes. Da instalação dos batentes. Ó, os revestimentos aqui, pronto. Aqui um outro quarto. Também já fechado aí com a parte... O gesso acartonado. Ó, aqui todos os fios aqui, né? Já a distribuição dos fios aqui, dos quadros. Aqui o pessoal já... Fazendo um trabalho de instalação do gesso acartonado. Ó, o detalhe do batente aqui... Eles instalam. Então, você faz o requadro, né? Da palheta. E aí você, com a espuma expansiva, Você faz a instalação do batente, pessoal. Então, aqui tem um... Você deixa um pequeno... Praticamente um centímetro aí. E você faz a instalação com a espuma expansiva, né? Aquele negócio de... Chumbar com prego na parede. Praticamente um processo aí ultrapassado, né? Então... Instalação de batentes aí... Hoje o mais indicado é realmente com essas espumas expansivas aí. Como você observa. Primeira demão de massa corrida. Você observa toda a primeira demão. Agora eles vão entrar com a fase de acabamento. Que já tem o gesso acartonado. Praticamente. 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 E aqui uma... Um geral aqui pela... Pela lateral. Praticamente. Praticamente. Aqui eles vão iniciar a parte agora das... Das instalações de água pluvial, né? E também dos esgotos. Que é onde eu vou... Mostrar pra você... O outro lado. Um detalhamento. A piscina aqui... Agora vai entrar... Em breve aí na fase de impermeabilização. Importante essa etapa aqui. Realmente. Olha aqui eles já... Aqui... A instalação... Essa semana eles fizeram aqui a instalação das... Das águas... Pluviais. E também... Do esgoto. Você tem aqui a água pluvial. Você tem a parte do esgoto. Claro. Separados, né? Não tenha dúvida disso. Os pontos de inspeção. Que é importante você ter no sistema. Aí, pessoal. Olha aí. O empreiteiro Isaías. O empreiteiro Devair. Já no sistema. E aí? Essa instalação aí, pessoal. Como é que tá aí? Tranquilo? Só alegria? Tá bem que parou de chover, né Isaías? Ah, deu uma tréguazinha, né? Agora vai. Aí, pessoal. Tá vendo? Então eles estão fazendo toda a instalação. Já pronto. Pra depois preparar aqui e... Realizar... O contrapiso. Né? Ó. Importante aqui... O caimento, né? Torno aí de meio por cento. Um por cento. O máximo dois por cento. Isso, Devair? Quantos por cento? Um ou dois? Aqui, acho que tá com dois por cento. Dois por cento, ó. Dois por cento aqui. É mais... Porque a linha, ó. Mediu lá. E com lá. Aí eles passam a linha já na caída e vêm fazendo a mesma galgo, né? Olha lá, pessoal. Tá vendo? Eles pegam e como é que você tira esse... Como é que você define esse caimento, ó. Tem uma linha aqui, ó. Você puxa lá, ó. A linha tá aqui. Então você leva lá de fora a fora até o ponto. E aí você galga, né? Certo, Devair? É isso? Essa é a média distância. Essa distância. Você vê quantos que tem de caída. Exatamente. Você aí divide pelo tanto de metros. Isso. Porque daí você sabe quantos que tem de caída. É, pessoal. Então aí um de cada realmente, geralmente dois por cento. Tanto da água pluvial quanto do esgoto. Né, Devair? Maravilha. Vai, pessoal. Aqui, ó. Estaracinho. Vem galgando pra não ficar... Não da... Barriga, né? Isso. É importante, hein, pessoal. Você não pode errar, né, Devair? Não pode errar nessa etapa aqui, porque aí depois complica, né? Aqui eles vão rebocar aqui ainda. Muitas vezes você que chegou nesse vídeo aqui... Pessoal, eu tenho vários vídeos na série aqui que mostram essa obra desde o início. Desde ali da concretagem das estacas. Guilherme fazendo o processo de impermeabilização aqui. Da sacada. Antes de entrar com o piso, né? Importante essa etapa aqui, ó. E aqui a parte de cima praticamente ela... É o mesmo do sistema lá que a gente tem da obra. Bem, pessoal. Como seria um geral aqui, na verdade a obra ela tá num processo bem em andamento. Tá bem adiantada, melhor dizendo. Então... Agora a gente vai adiantar mais aí... Pra em breve trazer um outro vídeo geral aí... Pra vocês, tá? Você que chegou aqui mais uma vez, acompanha... Acompanha a série, tá? Tô deixando a playlist aí pra você acompanhar essa obra desde o início aqui. Beleza, pessoal? Ó... O canal Engenho na Prática você sabe que aqui você aprende, hein?